Numa estrada dessa vida Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha desilusão Me deste óculos Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal Agora O menor me paixão me devora A alegria partiu, foi embora Não sei viver sem teu amor Sozinho, curta a minha dor Numa estrada Numa estrada dessa vida Eu te conheço Eu te conheço e óculo Minhas tão desiludida Mal sucedida Por um falso amor Tem afeto Tem afeto Tem afeto Tem afeto e carinho Com morrer de função Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha Tamanha desilusão Me deste óculos Me enganei Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu amor Vamos ver o outro, minha gente Agora O menor me paixão me devora A alegria partiu, foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curta minha dor Então sozinho Sozinho Curta minha dor Então sozinho Sozinho Curta minha dor Viva o samba! Olha essa música nunca foi tão atual Tenha lá no coração Como uma grande oração Faça isso Faça isso Faça isso Deixe de lá Desse baixo astral Erga a cabeça Enfrente o mal E agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Se em sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor E assim Sucumbirá-lo Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Mas tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Vamos na cabeça Vixe de lado Esse baixo astral Erga a cabeça Enfrente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Se sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor Assim, assim Sou combinado Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Não estou dando Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Mas tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho Pra te ver feliz Pra te ver feliz O meu lugar é caminho de alguém sã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, paz, globo e rajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce dizer Madureira 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 O meu lugar é caminho de alguém sã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de oswaldo cruz Cascadura, paz, globo e rajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce dizer Vamos, João! Madureira Madureira Ai, meu lugar A saudade me faz relembrar Dos amores que eu tive por lá E é difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai, meu lugar Quem não viu te eu lá lhe a dançar Valmaria, o terreiro, o benzer E ainda tem jogo a luz do luar Ai, que lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Mais uma vez, mais uma vez, ó! Madureira Em cada esquina um pacote em Romba Em Madureira Império e Portela também são de lá Em Madureira Madureira E no Mercadão você pode encontrar Por uma peixincha você vai levar Onde tem um sonho pra quem quer sonhar Em Madureira Madureira E quem se habilita até pode chegar Em Madureira Num grupo dezena, centena e milhar Madureira Dê em Madureira E em Madureira Em Madureira Vivo samba, meu povo! Essa eu gosto também Eu tenho certeza que você que tá em casa vai gostar Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão, relembrando palmares Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes E o samba se faz, missioneiro pacato dos nossos tantans E um banjo liberta, na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno redondo de paz, nascente das várias versões A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Podemos sorrir, podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão, relembrando palmares Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes E o samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos tantans E um banjo liberta, na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno redondo de paz, nascente das várias feições do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Arte popular no nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos sabemos nos superar Lembro sim, maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos por confiar Toda vez que converso com meu coração vejo a luz Me sinto como um pecador aos pés da cruz A confessar esse amor, esse amor Frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante Que não vai chegar ao fim É que o teu calor tem grande fogo E excita o meu corpo Tem lampejos de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do mais Me sinto incapaz De viver um desamor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é um retrato cantado que vem A te ficar Um grande amor Um grande amor Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Vejo o príncipe do pagode reinal Lembro sim, maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos Por confiar toda vez Toda vez Que converso com meu coração Vejo a luz Me sinto como um pecador aos pés da cruz A confessar E esse amor E esse amor Frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante Que não vai chegar ao fim É que o teu calor Tem grande fogo E excita o meu corpo Tem lampejos de inspiração Que conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do mais Me sinto incapaz De viver um desamor Pra finalizar Resumindo essa história Quem sabe canta junto Esse é um retrato cantado Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Eu tô até ouvindo Meu vizinho cantando, cumpadi Um grande amor Pra finalizar, resumindo essa história Esse é um retrato cantado que vem a te ficar Um grande amor, um grande amor Pra finalizar, resumindo essa história Esse é um retrato cantado que vem a te ficar Um grande amor Eu fiz um samba pra agradar Lili Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Falei pros seus olhos de estrelas e traços Que tem o sorriso do Pablo Picasso Eu digo o que eu faço do meu desempenho sexual Que eu tenho meu nome no meio dos bambas Mas como ela gosta de escola de samba Fico com a Maria E ela pode ir brincar seu carnaval Eu fiz um samba Eu fiz um samba pra agradar Lili Olha o que eu fiz Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Sente só Quando ela falou em trocar de janela Por outra que tinha a paisagem tão bela Eu disse Não troque que eu trago a paisagem um pouco mais pra cá O irmão e o cunhado fizeram um xoxo Senti a frieza de um beijo fosco Virei o meu rosto pra não ver as lágrimas se arrolar Eu fiz um samba Eu fiz um samba pra agradar Lili Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Olha só, olha só Falei pra ela, escolhi a plantinha A mais bonitinha que havia no horto Que andava o conforto, pagava o almoço, etc, etc e tal Aí eu vi que errei o meu laço No seu coração não achei espaço Pra um samba que eu fiz Minha inspiração não estava legal Eu fiz um samba Pra agradar Lili Olha o que eu fiz Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba Pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Olha o verso Mas não comovi ninguém Ela é o amor da minha vida Ela é o amor da minha vida E nega bonita como ela não tem Não tem Mas não comovi ninguém Casa em Copacabana E uma choupana pra ela em Xerém Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Olha só, olha só Tem um carro novinho em folha A sua escolha Parei com o trem Limei Mas não comovi ninguém Fui com ela no pau da bandeira Morro da mangueira Fubá e vintém Eu fui em todos esses lugares Mas não comovi ninguém Por ela torci pelo Vasco Armei um churrasco de alcatra e assim Só molinha, molinha, molinha Mas não comovi ninguém Mas não comovi Mas não comovi ninguém Mas não comovi Mas não comovi Mas não comovi ninguém Essa é pra mim, a Lili É... Agradei, minha Lili Vamos sambar Essa aqui eu tenho que pegar o banho Com certeza Essa aqui faz parte da nossa iniciação Todo mundo que curtiu Roda de Pagode nos anos 80 Tinha que cantar esses sambas Esse repertório desses popurrinhos de samba assim, ó Eu pisei na folha seca, vim fazer Chuá, chuá Eu também pisei na folha seca, vim fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade Eu vou lhe contar porquê Eu pisei na folha seca, vim fazer Chuá, chuá Eu pisei na folha seca, vim fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Oba Chuá, chuá Salve a Bahia Chuá, chuá Chuá, chuá Bem cansado de Pagode Eu me mandei pro Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência Com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou Santo Antônio na jangada Ceará botou Santo Antônio na jangada Amigo, se for a Recife me traga um riff de cabo amarelo Também me traga uma caixa de bala Te dê no calibre do meu parabelo Se você for a Bahia Me traga uma caixa de bala, Dundum Eu preciso uma omissão pra pegar um loitão e pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência Com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou Santo Antônio na jangada Ceará Ceará botou Santo Antônio na jangada Vamos dar pra guarda, olha o fó maior, olha o fó maior Olha o fó maior, olha o fó maior Moema, moema Água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena, moreno Moema, moreno Água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena, moreno Bahia na serrana, Bahia na serrana Eu queria partir E ela me pediu Para eu não ir lá e alaiá Dizendo se eu abandonasse a serrinha Ela jamais Seria minha Alô serrinha Então eu resolvi a ficar Pra não ver a minha baianinha Chora Pra não ver a minha baianinha Chora Seja com medo, bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento O primeiro batalhão Ouvi uma bíblia, estupando o juramento Foi tremendo o buco-buco Foi tremendo a confusão E eu Tô de ronda na esquina Cacetate de borracha Não pode faltar Eu tô em cima, tô no meio Tô embaixo Quem mandou foi o sargento Da polícia militar Mas seletê Tu serás minha Amiga feliz Bem longe daqui Iremos provar Vamos embora Só tem duas coisas Que pode impedir Você a sorrir Me perguntará Meu bem Que será? Olha eu que bem sei Te responder A sombra da inveja Meu bem O golpe de azar Olha eu que bem sei Te responder A sombra da inveja Meu bem O golpe de azar Teu olhar tá me dizendo Que você quer me namorar Mas papai não quer deixar 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 Um palacete pra morar Tem menina, moça Tem menina, moça Tem menina, moça Um carrão pra passear, vem Tem menina, moça Tem menina, moça Tem menina, moça E menina moça, e menina moça, vou te dar muito carinho, mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar Vamos nessa, vou beijar E menina moça, e menina moça, minha viola eu vou tocar Bem menina moça, bem menina moça, eu vou até banjear Bem menina moça, bem menina moça, vem de pressa vem cantar Bem menina moça, bem menina moça, hoje é assim o que que há? Vem menina moça Obrigado Batini Eu sou partideira da pele mais negra que vem e que chega pra improvisar Já vi partideiro que nunca vacila entrando na fila querendo pensar Mas dou num aviso que meu improviso é sério, é siso, não é de brincar Botário com aço eu mando pro espaço pensando eu faço o bicho pegar É, sem vacilar, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro o pagode e não deixo cair É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi A luz do repente, a estrela cadente chega e de repente não dá pra sentir Além do pagode, só vença quem pode, quem sabe somar e não sou vidra aí Não sou diamante, safira esmeralda, não sou turmalina nem mesmo rubi Por onde eu passo eu deixo saudade, a peruna negra passou por aqui É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro o pagode e não deixo cair É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi Eu sou partideira da pele mais negra que vem e que chega pra improvisar Já vem partideiro que nunca vacila, entrando na fila querendo mensar Mas dou-lhe um aviso que meu improviso é sério, é siso, não é de brincar Botar o pumaço, eu mando pro espaço, pensando eu posso, deixa eu pegar É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro o pagode e não deixo cair É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi A luz do repente é estrela cadente, chega de repente e não dá pra sentir Além do pagode, só vença quem pode, quem sabe somar e não subir pra ir Não sou diamante, safira, esmeralda, não sou turmalina, nem mesmo rubi Por onde eu passo, eu deixo saudade, a perula negra passou por aqui É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro o pagode e não deixo cair, é, é, sem vacilar, é, é, sem me exibir É, 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 só vim mostrar, é, é, o que aprendi O pagode e não deixo cair, é, é, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi O pagode e não deixo cair, é, 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 sem me exibir, é, é, o que aprendi É, 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 jovelina negra veia A melhor que eu já vi, é, é, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, o que aprendi Beijo, jovelina, pérola negra, muito obrigado por tudo que você me ensinou Quero mandar um beijo pro Royce do Cavaco Que ele defendeu muito bem essa música durante um tempão Assim ó Pra que brigar, larar, fio no que deu A distância até pode destruir Um grande amor Tem de afindar Se faltar compreensão Ambas as partes vão chorar Valorizar, larar Depois de perder É comum em todo ser É começar É reconhecer Que a chama não se desfez Lararar Então Estamos esperando O tempo vai passando É sublime somar Vamos nos redimir Para multiplicar Nas águas do seu rio No meu mar tem que deságua Vamos nos definir Para multiplicar As águas do seu rio Vamos encontrar Nossa paz retornará Pra que brigar, larar, fio no que deu Essa tem o endereço certo, hein A distância até pode destruir A distância até pode destruir Um grande amor Que a chama não se desfez Que a chama não se desfez Lararar Então O que estamos esperando O tempo vai passando É sublime somar Vamos nos definir Para multiplicar Nas águas do seu rio Nas águas do seu rio No meu mar tem que deságua Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela abordada com o nome dela E vou mandar pendurar na entrada da faixa Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela abordada com o nome dela E vou mandar pendurar na entrada da faixa Vou dar-lhe um gato angorá, um cão e uma cadela Uma cortina a grenar pra enfeitar a janela Sem falar na ta faixa amarela abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na ta faixa amarela abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela E para o nosso papá vai ter bife de panela Salada de pê-de-poá, xiloste, xiloste e berinjela Sem falar na ta faixa amarela abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na ta faixa amarela abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Eu quero presentear a minha linda dozela Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela abordada com o nome dela E eu vou mandar pendurar na entrada da favela E pra gente se casar vou construir a capela Perto de um lindo jardim com flores, lago e pinguela Sem falar na ta faixa amarela abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na ta faixa amarela abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Mas olha só aqui ó Fala capitão Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela Vou lhe dar uma banda de frente que é pra se convencer quatro costelas Vou pegar a ta faixa amarela abordada com o nome dela E mandar incendiar na entrada da favela Vou pegar, vou pegar a ta faixa amarela abordada com o nome dela E mandar incendiar na entrada da favela Viva gente! Comprar uma faixa amarela abordada com o nome dela E vou mandar pendurar na entrada da favela É tanta emoção que eu sinto toda vez que me tô tentando esconder Ela já não me ama, ela já não me vê Como me viu um dia, a moça resolveu ir embora Meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu pra tentar ocultar A vontade que sinto de saber amor O teu novo endereço e te escrever dizendo assim amor Conte logo que a vontade que sinto de saber amor É tanta emoção que eu sinto toda vez que me tô tentando esconder Ela já não me ama, ela já não me vê Como me viu um dia, a moça resolveu ir embora Meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar Olha o velho A vontade que sinto de saber amor O teu novo endereço e te escrever dizendo assim amor Conte logo que a vontade de te ver é tanta Bom, 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 a vontade que sinto de saber amor O teu novo endereço e te escrever dizendo assim amor Conte logo que a vontade que te ver é tanta O teu novo endereço e te escrever Dizendo assim, amor Conte logo que a vontade de te ver É tanta Bom, 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 bom A vontade que sinto de saber, amor O teu novo interesse Te escrever dizendo assim, amor Conte logo que a vontade de te ver É tanta É tanta Olha o beck É tanta Eu tenho na memória exatamente a primeira vez que eu ouvi essa música Foi nos estúdios Transamérica No final do jardim ele tava mixando essa canção E eu me lembro exatamente da sensação Eu fiquei duas horas depois viajando nessa música E no arranjo que é perfeito do seu Rio do Hora Aqui eu quero mandar um grande beijo Vamos lá E eu tive honra de cantar com o Cleber Augusto também Por favor Não me olhe assim Se não for Por viver só para mim Aliás Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Sem saber Sem saber Como vai terminar Onde a luz Onde a luz se desce alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe para mim Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei em porra Vamos na cabeça que você sabe é muito bom. Por favor, não me olha assim. Se não for, vou viver só para mim. Aliás, se isso acontecer, tanto faz. Já me fiz por merecer. Mas cuidado não vá se entregar. Nosso caso não pode vazar. É tão bom seguir sem saber como vai terminar. Onde a lucidez se alinhar pode deixar. Quando a solidão apertar. Olhe pro lado, é, olhe pro lado. Que estarei por lá. Que não vai, que não vai. 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 Alô, comunidade de Mangueira. Alô, minha estação primeira. Meu coração tá aí, hein? Saiba disso. Que não vai, que não vai. Que não vai, que não vai, que não vai. Que não vai, que não vai. A sorrir. A sorrir, a sorrir. Eu pretendo levar. A mangueira não é brincadeira não, gente. Fui chorando, eu vi a mocidade Perdida, olha a segunda Vinda a tempestade, o sol nascerá Vindo essa saudade, e de ter outro alguém para amar A sorrir, eu pretendo levar a vida Fui chorando, eu vi a mocidade Perdida, a sorrir, eu pretendo levar a vida Fui chorando, eu vi a mocidade Perdida, eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Salve a mangueira, meu povo, é isso aí Sua incisadez provocou a desamonia do nosso viver Mais tarde sei que vai sentir a falta que faço a você Bem melhor é tentar outra vez Procurar reconciliação Pois sabemos muito bem Como dói a separação Seu doce perfume me envolve Devolve o carinho ao nosso viver Sou feliz ao seu lado, meu bem Querer sua insensatez Sua insensatez provocou a desamonia do nosso viver Mais tarde sei que vai sentir A falta que faço a você Mais tarde sei que vai sentir a falta que faço a você Bem melhor é tentar outra vez Procurar reconciliação Pois sabemos muito bem Como dói a separação Seu doce perfume me envolve Devolve o carinho ao nosso viver Sou feliz ao seu lado, meu bem Querer sua insensatez Não brinque comigo, amor Não brinque comigo, amor Não magoe meu coração Porque estamos juntos Para o que der e vier Me faz um negócio bem gostoso Que me chama de benzinho É isso que seu amigo quer Deixa de lado a vontade De ferir meu coração Não pode existir entre nós E gratidão Sua insensatez Sua insensatez provocou A desamonia do nosso viver Mais tarde sei que vai sentir A falta que faço a você Bem melhor é tentar outra vez Procurar reconciliação Pois sabemos muito bem Como dói a separação Seu doce perfume me envolve Devolve o carinho ao nosso viver Sou feliz ao seu lado, meu bem Querer Não brinque, amor Não brinque comigo, amor Não magoe meu coração Porque estamos juntos Para o que der e vier Me faz um negócio bem gostoso E me chama de benzinho É isso que seu negro quer Deixa de lado a vontade De ferir meu coração Não pode existir entre nós E gratidão Não brinque, amor Não brinque comigo, amor Não brinque comigo, amor Não magoe meu coração Porque estamos juntos Para o que der e vier Me faz um negócio bem gostoso E me chama de benzinho É isso que seu negro quer Deixa de lado a vontade De ferir meu coração Não pode existir entre nós E gratidão Não pode existir entre nós E gratidão Não pode existir entre nós E gratidão Exatamente como a gente aprendeu, hein? Mais um samba lindo, lindo, lindo Ela me traz o café Diz aonde gente Na cama Me ama como ninguém É Me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama Declama, reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito Pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito Pra ser minha moça Só ela me traz o café Diz aonde gente Na cama Me ama como ninguém Pois é Me chama meu preto, meu dengo, meu dengo, meu bem Me ama como ninguém Me aclama Reclama 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 Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Prepara a moqueca na hora do almoço Se faz de dendeca até pra falar Tá sempre uma intera se estou caindo Tá sempre um gemido, um homem vê passar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do casuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Só ela me traz, ela me traz o café Diz aonde gente? Na cama, me ama como ninguém Pois é Me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama Reclama Reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Olha a segunda, olha a segunda Me alisa sorrindo que nem Mona Lisa Na transa me trança que nem Rapunzel É tão Julieta que não bemo treta Não beijo o meu e me põe lá no céu Que coisa mais linda, não é cheia de graça Ela quem passa a calça e a blusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Só ela me traz, ela me traz o café Diz aonde gente? Na cama Me ama como ninguém Pois é Me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama Reclama Reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Vida louca, vida faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Ô Madalena Madalena, Madalena Você é meu bebê Alô Tunico Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Olha a segunda, olha a segunda O meu pai O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Porque ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Porque ele se casou Ô Madalena 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 Você é meu bebê Eu vou perguntar Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ele Deixa comigo Deixa comigo Eu fui lá pra Vila Velha, direto do Grajaú Só pra ver a Madalena e ouvir tambor de Congo, lá na Barra do Joco Só pra ver a Madalena e ouvir tambor de Congo, lá na Barra do Joco Vem baixinho, eu quero ouvir só você cantando, vem, vem, vem Madalena, Madalena, canta pra gente Eu vou falar, hein Alô, vizinhança, pode cantar que o pagode é nosso, hein E você do Espírito Santo e de todo o Brasil, de todo o mundo, canta junto, vem Ô Madalena, Madalena, Madalena Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Vamos lá, vamos lá Quando eu te vejo um desejo, me alucina Com lábios de mel, da linda menina Quando eu te vejo, meu desejo, me alucina Quero te catar, quero me embolar nesse teu calor Quero te apertar, quero me embolar dentro do amor Quero te batar, quero me embolar dentro do amor Quero te apertar, quero me embolar dentro do amor Se bora Teu jeito tem beleza Teu jeito tem beleza E um sorriso meigo E uma boca louca E eu beijo, 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 beijo Vem amor de a missão E amor de alegria Tchau Sou tolia, sou rei, sou carnaval Ela Amor Vem com lábios de mel, da linda menina Quando eu te vejo um desejo, me alucina Com lábios de mel, da linda menina Quando eu te vejo um desejo, me alucina Quero te catar, quero me embolar nesse teu calor Quero te apertar, quero mergulhar dentro do amor Quero te catar, quero me embolar nesse teu calor Quero te apertar, quero mergulhar dentro do amor Seu jeito tem beleza E um sorriso meio E uma boca louca E eu beijo, 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 beijo Contigo numa boa Sigo em alto astral Carregado de amor, de alegria Sou folia, sou rei, sou carnaval Olha a introdução Alô, branca Ele pra mim é considerado o rei dos reis do pagode Sem dúvida nenhuma Alô, mignete Quanta ilusão alimentei Sua menguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue o teu sonho Seu destino será um no ar Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Não se pode juntar Não pode não Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais, mais pra que tentar Se condenar Se condenar Se condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Oh, quanta Quanta ilusão alimentei Sua menguice é descarada Desempenha bem O seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue o teu sonho Seu destino será um no ar Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais, mais pra que tentar Se condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais Mas, mais pra que tentar Se condenar Se condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você Viva o pagode! Essa eu gosto muito Não tem como não cantar É... Vamos assim Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Agora sim Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, ô Que é louca Por você Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, ô Que é louca Por você Olha aí O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama Quem ama Chora 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 Quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É... Tem saudade E até se atreve E até se atreve Voltar atrás E a velha frase Orororó Que o vento leve Era até breve Não Nunca mais Nunca mais Eu vi falar De amor Nunca mais Nunca mais Eu vi a flor Nunca mais Um beija-flor Nunca mais Um grande amor Amor Assim Que me fizesse um sonhador Levando a dor Pra ter um fim Pra nunca mais E nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive jeito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, ô Que é louca Por você Ando louco de saudade Saudade, 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 ô Que é louca Por você Olha aí O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama Chora 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 Quem ama Quem diz que não ama Mentira Não sonha em vão Se a gente chora É Tem saudade E até se atreve Voltar atrás E a verdade É a frase Que o vento leve Ela até breve Não Nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor Tchau 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 Tchau